Por suas belezas naturais e culto ao tradicionalismo, Herbal Seco é conhecido na região como a Terra das Cascatas e a Terra da Mateada, evento que acontece no mês de agosto e é considerado patrimônio histórico-cultural do Rio Grande do Sul. Emancipado em 12 de abril de 1964, desde 2017, a cidade é administrada pelo prefeito Leonir e o vice-prefeito Vilmar, que vem incentivando o desenvolvimento do município com investimentos prioritários na área da saúde, setor primário e infraestrutura. As melhorias, além de qualificar os serviços oferecidos à população, infusionam áreas como a suinocultura e a bacia leiteira, e estão deixando a cidade cada vez mais bonita e aconchegante. Um dos destaques são as obras da Praça do Imigrante, palco da mateada e cartão postal da cidade. Com uma população estimada pelo IBGE em mais de 6.800 habitantes, o município ainda conta com dois rios principais, Guarita e Fortaleza, que são amplamente aproveitados para a geração de energia elétrica. Neste ano, em virtude da pandemia, não haverá festividades em Herbal Seco, mas os herbalsequenses certamente têm muitos motivos para comemorarem e se orgulharem desta terra rica de cultura e histórias. Uma homenagem do Uau Uruguai, o jornal que está sempre ao lado da comunidade de Herbal Seco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL